Pra não ver passar o tempo, sinto falta de você Anjo bom amor perfeito no meu peito, sem você não sei viver Então vem, que eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer, cada minuto é muito tempo sem você Sem você Os segundos vão passando lentamente, não tem hora pra chegar Até quando te querendo, te amando, coração quer te encontrar Então vem, que nos seus braços esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer, cada minuto é muito tempo sem você Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar, sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não me importa quem errou O que passou, passou, então vem Eu não consigo te esquecer, cada minuto é muito tempo sem você Eu não consigo te esquecer, cada minuto é muito tempo sem você